Música E fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yusuke The Farm Simulator 22 E moçada, tamo aí iniciando mais um episódio aqui da nossa série Aqui do mapa AgroNorte E galerinha, tamo aí hoje na loja aqui galera Carregando os nossos bags de semente e os nossos bags de adubo Pra gente ir lá fazer o nosso primeiro plantio aqui na nossa série galera Bom, falei com a prefeitura galera, falei com os caras Eu disse, vamos fazer um negócio aí bem bolado na prefeitura Que seria comprar uma empilhadeira lá pra loja né Já que a loja é mais aqui da cidade, todo mundo trabalha e tal A prefeitura disse, não, fechou Compraram uma empilhadeira, gurizada E essa empilhadeira a partir de agora é aqui da loja Beleza, moçada? Então a gente já vai ter aí uma empilhadeira Pra fazer os carregamentos de semente, carregamento de adubo e tal Quando a gente precisar da loja aqui no mapa Beleza, gurizada? Então, bem top essa ideia aí De ter empilhadeira aqui né, gurizada? Isso ajuda bastante aí, facilita a nossa vida e tudo mais né, gurizada? Então, eita Bora carregar isso aqui os velhos É claro Provavelmente não vai ficar bem carregado né Porque tem aquela ideia dos bugs Olha aí ó Você nunca consegue fazer um carregamento muito organizado né, gurizada? Isso aqui é o problema né Tá, eu acho que agora vai gurizada Ué, não vai não O bug grudou, gurizada Deixa eu ver agora se eu colocar assim, talvez Descerto, gurizada Caraca Olha só Vou atravessar do beck aqui, moçada Eu digo pra vocês A ideia de ter empilhadeira e tal É boa O problema é o motorista né O único problema é o motorista Será que aqui vai dar de guardar? Não, a prefeitura disse que era pra deixar guardado bem e arrumado Esse que tem, então vou Esse eu coloco no barracão da frente lá, gurizada Deixa nesse grandão aqui mesmo Fica mais fácil Beleza, vamos deixar aí mesmo Não ficou um carregamento muito bom galera Mas é só pra nós levar esse trem Que é lá na fazenda, beleza? Dois de semente, dois de adubo A gente gastou 12 mil reais em semente e adubo Tá, gurizada Então, a gente tem aí 201 mil reais ainda na fazenda Pra fazer o que? Comprar uma colideira e um caminhão Tá, então E também, é claro A gente provavelmente tem que comprar um pulverizador Porque vai nas servas daninha né Então, precisa Mais isso aí ainda galera É, tem piscalerta ou não tem? E lembrando né galera Se você já tá curtindo o vídeo de hoje É claro, já deixa o like Já se inscreve no canal Caso você não seja inscrito aqui ainda, beleza? Então, vamos lá gurizada E bora E hashtag plantio já hoje Porque a gente vai fazer o nosso primeiro plantio Tá gurizada Então, já deixa a hashtag plantio aí No episódio de hoje Moçada aí Vamos Vamos sentar ali o galeto aqui Gurizada E eu achei que nós tava com mais vídeo Temos só como 4 minutinhos de vídeo aí ainda E tá de boa se gurizada Vai dar tempo de gente plantar um monte lá Galera na fazenda Já deu uma organizada na sede lá Arrumei as coisas e tudo mais Só falta engatar a plantadeira no Fordom Pro Fordom plantar né moçada E é isso aí Bora que bora Aqui ele tá mais sofridinho Gurizada, beleza? Ô tio da bomba rock Ali atrás Ali da maroczinha Vou deixar o tiozão da maroczinha Passar Gurizada Vim mais aqui do lado Esperar o tiozão passar Será que não dá pra eu ir por aqui Gurizada Ei, ei, ei Ô louco Dos amarocs iguais Cara, tão gostando Das amarocs black Mas uma amaroc é bonita Gurizada Eu pelo menos acho muito bonita As amarocs Particularmente na vida real Eu pra mim Eu teria uma assim De olho fechado Eu acho muito top Muito bonita A pena aqui Carinha né São caras Padre del Gurizada Acho que tem uma estrada aqui Pra eu sair aqui em cima Gurizada Eu acho que tem É, eu acho que não tem não Gurizada Me lasquei bonitinho Agora Galera Galera Eu vou ataiar aqui Me perdoem Mas eu vou ataiar aqui Aí eu subo por lá Na fazenda Oh Deus Quebra Quebra Mola Em sequência Aqui Puxa Daí Gurizada Dois Mola Quebras Em sequência Aqui E que largação Que largação que tá Gurizada Meu Deus do céu Tá muito ruim De gravar Gurizada Com esses lag Tá chato Pra gravar E eu já não tô mais Aguentando Gurizada Vocês não tem Vocês não tem ideia Se eu apertar a buzina Volta Aqui tem que fazer uma entrada Também Certo Os machos Tá bom Ali vai carro Também Ali passa carro Passou Uma caminhonetinha Pra lá Gurizada Tá Beleza Gurizada Pegamos Vamos pegar aqui O trator Vamos engatar Na plantadeira E o freio E Meu Deus do céu Freio Só acessório Gurizada Será que abre As tampas A plantadeira Acho que tem aqui Não Moçada Vamos chegar Ali perto Ver se ela abre Abre as tampas Ela abre É Ela abre A de adubo A de semente Que eu tava Largando Não Brilhou muito Não Gurizada Mas a de adubo Bom Bom Aqui não vai pegar Gurizada Vou pegar aquele outro Lá Atrás Depois eu vejo Que ele Na frente Ele Aqui na verdade Ele tá De atravessado Então tem que Pegar o contrário Gurizada Beleza Aqui é um pouco Ao contrário Quando tu descarrega A semente Abre a caixa De adubo Quando tu descarrega A adubo Abre a caixa De semente Tá né Então tá Beleza Gurizada Desse jeito Vai fazer o que Já selecionei A soja Deixou fechar Esse trem Do Val Do Fordon Tô dizendo Valmete Gurizada Tô com uma sarna De Valmete Que ele não tem De Serada Eu vi que tá faltando Uma coisa Tem uma correntinha Né Tava Faltando uma coisa No preço Possível Bom Ligamos Gurizada A plantadeira E Plantilzão No 12 Emoendo Dá uma diminuída Na escala De poeira E Vamos lá Gurizada Hashtag Plantil Não se esqueça Tô restei De plantil E também É claro Comentar Bastante Sobre tudo Quantos mil litros De soja Você acha Que vai dar Comenta aí E é claro Bora Bora plantar E tem Bastantinha Coisa pra plantar E Gurizada Gurizada Vocês veem que parece que eu tô com som Mas não é Gurizada Eu tô com uma ardência Aqui ó Bem no cantinho do olho Sabe E isso tá Tenebroso Gurizada Então acaba que eu fico mais Tipo toda hora Assim ó E com o zóio meio O que? Vridrado Vridrado Vidrado 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 Gurizada Porque tá ardendo Beleza Não sei o porquê Alguma alergia Alguma coisa Que hora foi Gurizada Lívia Cuidado Fazer a volta É Eu acho que não vai demorar Tanto Assim pro plantio Também não Gurizada É Mas vai Vai porque A dez por hora Do jeito que a gente tá Ainda aqui Vai demorar Meio bastante Gurizada Como é que na verdade A gente tá plantando A doze Só não foi a doze Tem isso aí Agora Deu um bom CG De sono Mas não é sono Não Gurizada Ô Fordão Bora Puxa a plantadeira Aí Bem tranquilo Ô Gurizada Será Não Não Né Ô Fordão Fordão Aqui É Fordão Demais O Fordão É Fordão Né Sim Gurizada Freia, 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 freia. Freia, freia, freia. Essas pedras aqui, nos vamos dar um jeito de derrubar depois na próxima sala. pra também porque aqui, nossa, é um estrago pra plantadeira, muito estrago a mais, tá, gurizada? Eu vou ser aí, recomendo não jogar com as pedras e, é claro, se aparecer você tem que pegar e tirar das suas lavouras, galera, porque você não vai nossa, vai estragar tudo a plantadeira claro, vai cair muita manutenção e quando você for fazer a manutenção, vai ser mais cara a manutenção do que a própria plantadeira então, é vantagem de você cuidar dessa questão das pedras, tá, gurizada? Ai, 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 olha a fé olha a cagada isso aí, moçada, bom demais a quarta passada, igual eu falei pra vocês a gente já plantou bastante, querendo ou não galera, olha aí, ó então não vai ser demorado não, moçada, vai ser um plantio bem rápido, bem tranquilo, bem de boa talvez demore um pouco mais pra colher, né aqui, dentro de ficar parando a máquina ela vai encher e tal, normal, né então, isso acaba tirando um pouco do teu tempo na hora da colheita, mas, é claro vai ser super de boa também bem tranquilo com a máquina que vem mas, assim, galera vamos finalizando por aqui mais esse episódio da série se você curtiu, é claro não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal também e é nóis, beleza, gurizada? então, um forte abraço a todos vocês fiquem todos com Deus é nóis, valeu falou, gurizada não, 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 não Obrigado.